DJ, Rio do Marlé, o fenomenal na sequência. Jackson e banda Doce Paixão, Doce Paixão. Vamos lá, Jackson, toca mais uma que está na cabeça da galera. Se liga aí, essa é a sequência do DJ Sebastião, o jovem DJ do Maranhão. Meu fechamento é você, mozão. Saulo C3, o moral de Urbano Santos. Eu preciso de ter, meu fechamento é você, mozão. Não preciso mais beber, não tenho vergonha. E aí, vem! Me dá onda, você sorrida. Me dá onda, você sentada, mozão. Me dá onda, me dá onda. E aí? Me dá onda. Vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Vai te amar. Vai te amar. Vai te amar. Eu preciso de ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber, com sua presença assim, ó. Vem! Me dá onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentada, mozão. Me derronda. Vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. 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 Se liga aí, essa é a sequência do DJ Sebastião, o jovem DJ do Maranhão. O pai te ama. 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 O pai me manda. O pai me manda. Lembre o tempo da escola Lunga Foi o seu jeito de morar Caçava sempre sem jeito Caçava sempre da vontade Amor que eu te encontrei Com isso eu te encontrei Agora com a gente eu vou te falar Tudo só vai já correr Se eu chegar, tudo tem um amor Se eu chegar, não me entenderás Se eu chegar, não me entenderás Nasci, sapato, arrozinho Se eu chegar, tudo tem um amor Se eu chegar, não me entenderás Se eu chegar, não me entenderás Nasci, sapato, arrozinho Eu lembro tanto da escola Domingo seus jeitos e muda Que salva sempre e sem medo Que salva sempre e na onda Amor que eu te encontrei Com isso eu te encontrei Agora com a gente eu vou te falar Tudo só vai já correr Se eu chegar, tudo tem um amor Se eu chegar, não me entenderás Se eu chegar, não me entenderás Nasci, sapato, arrozinho Se eu chegar, é tudo tem um amor Se eu chegar, não me entenderás Se eu chegar, não me entenderás Se eu chegar, não me entenderás Eu convidei uma galera Pra nós somar uma Eu tomei duas, somei três Tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa Dá bom demais Pode cair cerveja É tipo um whisky Já tem gente ver 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 Com certeza tem um dois aí vai Eu convidei uma galera Pra nós somar uma Eu tomei duas, somei três Tomei quatro, cinco, seis Eu convidei uma galera Pra nós somar uma Eu tomei duas, somei três Tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa Dá bom demais Pode cair cerveja É tipo um whisky Na minha mesa Dá bom demais Pode cair cerveja É tipo um whisky Já tem gente Já tem gente Já tem gente ver Bebo, bebo Já tem gente ver Já tem gente ver Já tem gente ver Bebo, bebo Já tem gente ver Já tem gente ver Já tem gente ver Bebo, bebo Já tem gente ver Já tem gente ver Já tem gente ver Bebo, bebo É forró, é bagaceira, a noite no interior E a galera vem chegando Aqui tá show É forró, é bagaceira, a noite no interior E a galera vem chegando E a galera vem chegando É forró, é bagaceira, a noite no interior E a galera vem chegando Aqui tá show É forró, é bagaceira, a noite no interior E a galera vem chegando Vem, vem aqui E eu te chamo pra E eu te chamo Sebastião, Sebastião Profissionalismo em primeiro lugar É sem sabeira, na alvinha, solteira Vamos lá pra um bar, beber sem parar Diz, é sexta-feira, na alvinha, solteira Vamos lá pra um bar, beber sem parar Mas bebe devagar, 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 devagar Um whisky red bull, pra não se embriag E vai bebendo, 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 bebendo É sexta-feira, na alvinha, solteira Vamos lá pra um bar, beber, vamos lá pra um bar, beber sem parar Diz, 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 mas bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Um whisky red bull, pra não se embriagar Mas bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Um whisky red bull, pra não se embriagar E vai bebendo, bebendo, bebendo Vai misturando tudo, bebendo sem parar E vai bebendo, bebendo, bebendo Vai misturando tudo, pra não se embriagar A roça aí, negão E a moça de um velho acabou A roça aí, ei, ei E, ei, 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 ei O calor dá pra queixar E, ei, ei, ei Deixa, deixa, garrar E, ei, ei, ei Mas vem comigo, ala, ala Se não caiu, essa é a sequência do DJ Sebastião O jovem DJ Maranhão Gostou sim, olha a zoeira Tá gostando da brincadeira Alô, alô, eu já fico em você Do seu querer quequê Do seu pro rio em pó Rebola, rebola, rebola E mexe mais acima do papai Vem cá me dar um beijo Que eu me amaro em você E, ei, ei, ei O calor dá pra queixar E, ei, ei, ei Deixa, deixa, garrar E, ei, ei, ei Ô, parrinha exagerada Que, 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 que Faz vida comendo água Que, 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 que O calor dá pra queixar Que, 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 que Faz vida comendo água Que, 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 que Beija, beija, garrar, garrar Que, 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 que Ô, parrinha exagerada Tá gostoso Donde a zoeira Tá gostoso Na brincadeira Alô, alô Eu já fico em você Do seu querer quequê Do seu pro rio em pó Rebola, rebola, rebola E mexe mais acima do papai Vem caminhar um beijo Que, 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 que Vem caminhar um beijo Que, 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 que Vem caminhar um beijo Que, 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 que Tá gostoso Que, 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 que Ô, parrinha exagerada Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Amanhecer Você me fascina Do seu olhar É você que eu amo Vem me amar Pois é você Mais feliz Vem que eu te amo demais Você e eu Tenho só coração Mas hoje é uma louca paixão É você Que me faz feliz Vem que eu te amo demais Você e eu Tenho só coração Mas hoje é uma louca paixão Meninas vão Você sabe pra mostrar o bebedor que não passou Sai da frente, menino Estratando, meu irmão Hoje eu vou dançar Porra Porra É o dia Vai Aquecer Minhas mãos Você me fascina Do seu olhar Olha É você que eu amo Vem me amar O que? É você que me faz feliz Vem que eu te amo demais Você e eu Tenho só coração Nós dois é uma louca paixão Só você que me faz feliz Vem que eu te amo demais Você e eu Tenho só coração Nos dois é uma louca paixão É você que me faz feliz Dia primeiro, dia nonce Com a boca de uma média É você que me faz feliz Vai Essa daqui tá chorando E de preto Do chupa, chupa E de branco Do chupa, chupa E de amarelo Do chupa, chupa E de rosa Do chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, picolé Chupa, chupa, chupa 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 É Pincel Rádio Santa Maria gravando tudo ao vivo Alô, velho do rádio, segura Uma cercada de produções Dirigitado de do... Alô, senhora, galera do Piauí Marcão Brasília Grande abraço Ei, de boné Do chupa, do chupa E a galera tá com a gente aí, hein? Do chupa, do chupa Do chupa Do chupa Chupa, picolé Chupa, chupa, chupa Chupa A rocha legal! Essa associação de Denis Sebastião Profissionalismo em primeiro lugar Salmo porrazido bom Doce baixão Salmo centenista O moral de um bom Você foi visto com alguém que ninguém nunca tinha visto antes E todos falam que talvez essa mulher seja sua amante Eu não sei o que fazer com essa dor Me responda se é verdade ou mentira Prefiro perguntar pra você Não me esconda Não me esconda Não me esconda Não me esconda Preciso saber Quem é a estranha Não me endereço Eu quero saber E se na cama Ela dá amor como eu dou pra você Quem é a estranha Não me endereço Eu quero saber E se na cama Ela dá amor como eu dou pra você Você foi visto com alguém que ninguém nunca tinha visto antes Não me esconda Não me esconda Não me esconda Não me esconda E todos falam que talvez essa mulher seja sua amante Eu não sei o que fazer com essa dor Me responda se é verdade ou mentira Preciso saber Preciso saber Preciso saber Quem é a estranha Não me endereço Eu quero saber E se na cama Ela dá amor como eu dou pra você Quem é a estranha Não me endereço Eu quero saber E se na cama Ela dá amor como eu dou pra você Ela dá amor como eu dou pra você Rebola, 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 rebola Quando se vir a missa de dança Assim no meu calai da cá E virar o cinema assim da mão E te chatei pra dançar E ela me falou, vamos lá E rebola, 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 rebola Quando se vir a bola de dança Se parar, feminina, sim, sim Coladinho, coladinho, sim Vou te pegar, pé no pé Brás com o braço, cabelo com o cabelo Ei! Pouco com o boto, vem! Eu me tiro a mão no teu olho, vai aqui Vamos animar um negócio pra trazer a comida Só da manhã com a gatinha Arroço nosso Doce baixa, me baixa Vai sim Vai Comando DJ Sebastião O jovem DJ Tomaranhão Reforração, doce baixa, uma lapada de forró Vem dançar Eu te amo demais Vem dançar forró, baby Vem dançar E vem se apaixonar É porra, só um doce, vai pagar o pé de machista Porra, só um doce, vai chanhar Vem dançar E vem se apaixonar Oh, baby Oh, baby Oh, baby É só de mal, só de mal É só de mal, só de mal Olha, manguinha É só de mal, só de mal Eu não sei Periquita no chão E agora desce, vai E desce, vem Agora desce, 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 desce Agora desce, olha rapaz Desce, 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 desce E é só de mal, só de mal É só de mal, só de mal E é só de mal, só de mal O periquinho tá no chão, periquinho tá no chão Periquita no chão E agora desce E desce Agora desce, 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 desce Agora desce E desce Agora desce, 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 desce Balançando o dia e finalzinho Balançando o dia e finalzinho Vamos lá, que diz Sebastião Toca mais uma e faz essa galera dançar Querida como está graçando, segue bailando Seu corpo vai se mexendo, seu corpo todo treme Quando você dança, é lindo ver dançar Sei que você gosta, ah, ah, ah Como é bom rebolar, ah, ah, ah Eu só quero é dançar, ah, ah, ah Como é bom rebolar, ah Eu só quero é dançar, dançar Dança comigo, dança, dança Comigo, dança, dança Comigo, vem dançar Dança comigo, dança, dança Comigo, dança, dança Comigo, vem quebrar Segue bailando, segue quebrando, segue dançando, segue dançando O corpo vai se mexendo, seu corpo treme todo Quando você dança, é lindo redançar, sei que você gosta Ah, 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 como é bom rebolar Ah, 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 eu só quero é dançar Ah, 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 como é bom rebolar Ah, 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 eu só quero é dançar Dança comigo, dança, dança comigo, vem dançar Dança comigo, dança, dança comigo, vem quebrar Vamos lá, Gigi e Sebastião, toca mais uma e faz essa galera dançar Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola, quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Vem comanda essa parada, hoje a noite é nós Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar É amor, vou te dar Só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar Só amor Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola, quem comanda é você Cheguei em casa, tá pelada Eu tô solteiro e mais nada Vem comanda essa parada, hoje a noite é nós Dois Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar Só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar Só amor Só, só amor Ei, 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 ei Uau